Criança de 9 anos é encontrada no Parikatuba, em Iranduba, depois de ficar desaparecida por 11 dias. A criança estava desaparecida desde o dia 1º de fevereiro, quando saiu de casa para comprar comida. Motoristas profissionais e caminhoneiros fazem manifestação pela redução do ICMS dos combustíveis. Decreto que regulamenta o Conselho Nacional da Amazônia Legal exclui governadores dos estados. Considero um grande retrocesso. E vamos mostrar ao vivo os impactos de uma rachadura em um viaduto da Avenida Mário Ipiranga. O caso preocupa os motoristas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Depois de ficar desaparecida por 11 dias, uma criança de 10 anos foi encontrada na comunidade Parikatuba, na zona rural do município de Iranduba. Ela foi sequestrada quando estava a caminho de um mercadinho. A emoção estampada no rosto de quem nunca perdeu a esperança de encontrar a neta. Muito contente, muito contente mesmo. Foram 11 dias de muita angústia, até que a Edilene, de 10 anos, foi encontrada no Parikatuba. Diga, vovó, estou bem. Diga. Dá tchau para vovó. A criança estava desaparecida desde o dia 1º de fevereiro, quando saiu de casa para comprar comida em um mercadinho que fica aproximadamente 300 metros de distância daqui. Quando estava no meio do caminho, a vítima relatou que foi abordada por uma mulher que a convenceu a entrar em um carro. Foi aí que o desespero da criança e da família começou. Eu fiquei com medo. Eu ia saber, achou que ele cantava, faz hora que ele falou para mim, oi. Eu falo para ele, oi. Ele passou para o estômago de mim, eu fui eu e os meninos correndo. Eu e ele, a gente foi correndo. E aí, quando você estava lá, o que passava na sua cabeça? Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando na minha avó, do meu irmão, para as coisas da minha família. A criança, de 10 anos, foi encontrada depois que o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima. A menina estava abrigada na casa de um casal, que informou que a criança foi entregue a eles por uma terceira pessoa no Terminal de Integração 5, em Manaus. Exames para apurar possíveis abusos já foram solicitados. Lúcia foi quem gravou o vídeo, que em poucas horas viralizou nas redes sociais. O que foi essencial para que uma denúncia anônima ajudasse a polícia e o Conselho Tutelar a resgatar Edilene. Se não fosse a união de todos, hoje essa criança não estaria aqui. Assim como a família de Edilene sofreu todos esses dias, outras famílias também sofrem. E esperam ter o mesmo final feliz. É o caso dos familiares do pequeno Erlon Gabriel, que está desaparecido há nove dias. A criança de apenas dois anos de idade estava brincando na frente de casa no bairro Tarumãçu, quando em um momento de distração da mãe, desapareceu. Em nota, a Polícia Civil diz estar trabalhando para encontrar o menino. Este delegado alerta pais e responsáveis sobre os cuidados com as crianças. Tem que ter muito alerta. Seus pais não podem deixar suas crianças irem sozinhas para a escola, voltar, senão pode acontecer um sequestro. Se você notar qualquer movimento suspeito, denuncie imediatamente a polícia. E as principais ocorrências policiais você confere agora no Giro de Notícias. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança assaltando um estabelecimento comercial no dia 4 deste mês. Nas imagens, os dois bandidos aparecem caminhando tranquilamente antes de entrarem na loja e anunciarem o assalto. No mesmo dia, os dois aparecem nas imagens de uma outra loja, atuando da mesma maneira. Nesta quarta, ambos foram presos pela polícia. Em uma ação rápida, criminosos em um carro efetuaram disparos de armas de fogo contra a população no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Uma adolescente de 13 anos que estava à frente de casa foi atingida pelos tiros. Ela foi levada ao hospital onde está internada e não corre risco de morrer. Na ocorrência, outros dois homens também foram baleados. E durante uma operação policial, Frank Devesas Cabral Cortez, de 23 anos, fugiu de uma blitz e acabou baleado com dois tiros. O jovem foi socorrido e autuado por tráfico de drogas, posses de simulacro, de pistola e com um colete balístico de origem duvidosa. E uma rachadura em um dos viadutos da Avenida Mário Ipiranga está preocupando motoristas que passam por aquele trecho todos os dias. Ao passar pelo vão, os carros sofrem solavancos. Nós vamos até o local ao vivo falar com a repórter Mariana Rocha, que fala pra gente sobre esse problema. Boa noite, Mariana. Essa rachadura é motivo para a preocupação? Oi, Alex, muito boa noite pra você. Olha, a foto dessa rachadura no viaduto Ayrton Senna aqui na Maripiranga, zona centro-sul de Manaus, viralizou na internet, né? Os motoristas estão amedrontados, né? Estão com medo. A exemplo do que aconteceu com o viaduto no ano passado em São Paulo, que o viaduto desabou, eles estão com medo de que haja o mesmo acidente aqui em Manaus. Mas a Secretaria Municipal de Infraestrutura tranquiliza a população. Vou pedir pro meu senegrafista, Luiz Carlos, mostra pra gente aí, Luiz, como é que saiu o viaduto, o trânsito agora aqui nesse local, um horário de muito fluxo aqui. A equipe técnica da CEMINF informou que essa situação do viaduto Ayrton Senna não se trata de uma rachadura, que o local apresenta uma abertura comum na junta de dilatação do equipamento em concreto. E disse ainda que anualmente a fiscalização é feita nesses equipamentos, né? Essas juntas, segundo a CEMINF, são espaços vazios que permitem que a parte da estrutura se movimente com exibilidade. Essa foi então a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura pra tranquilizar os motoristas, Alex, sobre essa foto aí da rachadura, da possível rachadura, que a CEMINF já disse que não é uma rachadura, no viaduto Ayrton Senna, aqui na Avenida Mário Ipiranga. Eu volto com você. Ok, Mariana, obrigado pelas informações. Não custa nada prevenir, não é? E hoje cedo, ali perto, motoristas profissionais fizeram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. Eles pediam a redução do ICMS dos combustíveis. Um grupo de caminhoneiros, motoristas de empresas por aplicativos e mototaxistas pedia o apoio aos deputados para a proposta do presidente Jair Bolsonaro de zerar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, dos combustíveis. Como classe dos motoristas de aplicativo, é injusto, é injusto a gente pagar R$ 4,79 pelo preço da gasolina. Ele vai baixar o gasto de cozinha, vai baixar também os nossos gastos dentro da nossa residência. Com certeza é um ganho em geral para a população. Um dos manifestantes se amarrou a um poste em frente ao prédio da Assembleia e promete só sair dali na próxima sexta-feira. O ICMS é o principal imposto estadual e é responsável por garantir manutenção a serviços essenciais, como saúde e educação. Parte do ICMS também é destinada ao interior do Estado. No Amazonas, o Imposto sobre Combustíveis representa R$ 2 bilhões do orçamento estadual. Segundo o deputado Serafim Correia, zerar a alíquota colocaria o Amazonas em situação de colapso financeiro. Em Brasília, o governador Wilson Lima quer discutir o assunto no projeto de reforma administrativa, que está em tramitação no Congresso Nacional. Com os nossos secretários de fazenda e com o ministro Paulo Guedes e toda a equipe dele, como é que a gente caminha nessa pauta de questão tributária e que caminhos é que a gente pode encontrar para reduzir essa carga tributária. Nesta quarta, o Papa Francisco descartou a possibilidade de ordenação de homens casados como padres na região amazônica. O Papa também rejeitou a ordenação feminina. As duas medidas haviam sido propostas no sínodo da Amazônia no ano passado, no Vaticano. A possibilidade de ordenar homens casados havia sido aprovada por 128 votos a 41 durante o encontro, mas não agradou alguns membros da igreja que temiam que isso pudesse levar a uma mudança no compromisso secular de celibato entre os padres. De acordo com a decisão papal, homens casados podem se tornar diáconos, que são como padres, são ministros ordenados e podem pregar, ensinar, batizar e administrar paróquias, mas não rezar a missa. E você vai ver a seguir. Hotel Tropical é arrematado por 260 milhões de reais por um empresário de São Paulo. E na tela você fica com imagens ao vivo da Avenida Mário Ipiranga, a volta para casa bastante complicada por esse lugar agora, hein? Nesse momento, 18 horas e 30 minutos, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho